Abertura 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 Você volta com o seu bloco do Tadinho Esporte, já está tendo o Esporte Clube Veloc. Depois de uma semana, 1 por hora do Lula, 3 sejam a mentir o 4 a 20 do Lula, e conseguiu interesse, e se oculta, sem fazer, é subir voltar até esse século, a partir do Lula, a completar a reportagem e construir pedagos. Aconte do Cripto, é quando fomos 11 minutos no Picamb errado, a gente não Batista Moraesquerva, eu não estanquei as minhas características de Cripto, no ownership schedule. Agora, no Cripto, tudo deu certo quanto a Madre Г، tanto é que nos poucos 11 minutos do Picambi έχει lá para Imparcar. Aboça foi um glasto de Cripto Alcantará e na esquerda whose abilities aproveitou uma O caralho em poucos, segundo o Roberto do Rogério do Número, e o jogo foi de dar o registro total do time pelo Benzzi. Aos 28 minutos, foi a vez de todo o alto, que jogaram o treino, e foi a vez de carlinhos, com os primeiros jogadores. Três minutos, foi a vez de perrotas, chegou ao terceiro gol. A voz dela jogada de todo o alto, encaminhada de 15 minutos, e foi a primeira jogada de todo o alto, e foi a primeira jogada, que tomou atenção, quando o cara encontrou, como só aquele, que não encontrou ele com uma dificuldade, e marcou o segundo dele, a batida. Assim, o trabalho do Felipe juntava com a mesma observação, e atirando com ataque, o tiro de camagô, tentou assustar o Correio do Número, e espalhou e juntou pela linha de fundo. Já com os lados, que ficava inesperado, continuava a incomodar os ragueiros adversários. Aos 26 minutos, o Felipe, Pedro, no lugar de campo, fez uma jogada de velocidade pra direita, que cruzou na área. A entrega do jogo, era fora de ponto, mas o equilíbrio na época do mesmo, e a bola foi pra rede, goleada na ponta todo. Abatido em campo, um arco e pouco criou, e após a atrapalhada de vaga, Santos, o dia em que se estimulou, se mandou um pré-filipinho, e o arco 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 e o arco. Os mortos continuaram ajudando no campo, e para terminar na vez, tchau que vem e empurrar as torlios com a bola astro, fazendo o cinto com o álcool. O Carvalho está de palma praụro, que é lá com cinco maravim de trabalho, e o arco 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 e o arco. E sempre jogando, como se não tivesse tomado, a gente se bateu no meio, e aí tomou logo o seguinte, tomou três mortos em 20 minutos, isso aí, com a mão emocional e a gente se desencontra. Depois de você eliminar todo o poder, a Recife do Pelotas se reencontrou com o caminho das vitórias, apostando a velocidade de um procurado que incomodou o time do Cari. Vamos ter um erro, então, como o conhecimento do adversário, ele tentou uma colhada de se empolgar numa vitória para afastar qualquer possibilidade de crise, que poderia estar sendo instalada aqui na Poga do Mundo. Tivemos uma semana com um encontro, é, né? Sendo essa Caia e ele, por uma, a gente vai saber também, é o que a gente pensou, mas a Caia e a verdade, a equipe, em casa, não briga o jogo. É, pelo quinto do minuto de jogo, o sexto, sério, o minuto dele, que já estava bem encaixado ali. Na tela do cara, que, no controle do jogo, sem a nossa até o fim, nós poderíamos, sem termos, sem termos, sem duas bolas, parado no resultado. E, consequentemente, um jogo de domingo passado, lá em Tromba. A grande diferença, a coordenada, então, pela opção, pela opção e pela opção, pela opção, então, muito à disposição. Mas, o resultado, aqui, também, ela foi querendo. Preciso observar, pela opção da sequência, para saber se, geralmente, essa forma, isso não vai dar certo. Mas, por trabalho, ele foi muito bem, os dois revolveres, os dois, como eu disse, como eu vou se saindo, No jogo, eu comprei tudo mais liberdade, com todo o órgão, muito à vontade, tenho muito participativo no nome do jogo. Então, eu falo, mas, dessa vez, o futuro é muito bem, o futuro é uma oportunidade, o bom lado, aí, que sim, com todos os baratos, aí, não tem chance para operar. É preciso observar, mas, por isso, agora, tem uma parada dura na quarta-feira, então, você consegue, com esse fenômeno, down, pega um pouquinho extra, ou sim, Robert, um todo ombuede. Para agradecer, muito obrigado a terleras receitas possui uma passagem, Robert, chegando ali pra gente por aqui, então, aplicar esse tamanho da다가, é muito bom a gente?